e venha viajar conosco pelo deserto peruano atravessando montanhas geladas túneis e estradas sinuosas inclusive vulcões em erupção para chegar neste vale maravilhoso onde nós vamos encontrar um resort espetacular mas é espetacular mesmo é o coca lodge fica no município de arequipa próximo a machu picchu chalés espetaculares para uma hospedagem muito deliciosa a gente vai encontrar muitos atrativos nesse resort o primeiro deles é água quente uma água maravilhosa e sai da terra a 85 graus quente pra caramba mas não se preocupa que você não vai pelar sua pele não porque essa água ela vai caindo em várias piscinas e vai mudando a temperatura então você pode chegar de mergulhar nessa piscina com 45 outra com 55 ou uma menor com 35 graus de mergulhar na água quentinha lá fora menos três graus um spa para relaxar e depois do spa para curtir à noite aquele vinho maravilhoso a comida extremamente elaborada prepare o bolso para o preço da comida a comida realmente é cara esse é o cui é uma comida típica é uma espécie de porquinho da índia do deserto peruano é delicioso acompanhado por uma cerveja típica cusquenha que também pode acompanhar um almoço na área externa os quartos aquecidos todos com o chão aquecido inclusive o boni é o gato do local nos presenteou com a sua presença acabou ficando com a gente café da manhã você pode fazer na área externa ou interna e se você tiver sorte você vai ver o condor dos andes vai estar sobrevoando por ali as liamas e as alpacas a gente pode ter contato com elas aplicar e alimentá-las também até o próximo vídeo e aí e aí e aí